Olá, tá tudo bem com você? Eu quero falar pra você sobre o notebook Inspiron 143000 Ele vem com o Intel Core i3, ele tem a memória de 4 GB de RAM e o HD de 1 TB a 5.400 RPM Eu acho esse notebook muito legal, ele tem uma performance incrível, assim, um preço muito compatível com o nível de qualidade Inclusive eu fiz uma pesquisa de preço pra tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil E eu tô deixando um link de referência aqui pra você na descrição Assim você pode acessar, conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes, todas as informações E se você garantiu o seu, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você tá achando sobre esse modelo Como ele tá sendo pra você, como você tá conseguindo extrair o máximo de performance dele Isso vai ser muito bacana, até pra você ajudar mais pessoas que estão aqui acessando o canal e querendo saber um pouquinho mais Mas eu acho ele muito bom pra quem quer utilizar no mundo corporativo, pra você que quer ter mais performance Eu acho ele extremamente bonito também E outro ponto que me agrada bastante é o fato dele ser da marca Dell A marca Dell é uma marca extremamente confiável É muito comum você ver personagens utilizando em filme computadores da Dell Porque é uma marca muito conhecida mundialmente, principalmente lá nos Estados Unidos É uma marca muito robusta E esse notebook aqui não é diferente em relação à qualidade Ele é muito elegante, tem boa bateria, uma qualidade de resolução de tela incrível E um preço muito compatível com toda a tecnologia que ele tem embarcada Eu acho ele muito bom mesmo e uma excelente opção pra quem tá querendo um bom notebook pra trabalhar e utilizar no dia a dia Acho ele bem completo de fato Bom, o link tá aí na descrição, lá você pode conferir a ficha técnica completa Se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma informação, me pergunta aqui nos comentários que eu respondo você Mas eu acho uma ferramenta incrível Gostaria de pedir o seu like se você gostou desse vídeo Também gostaria de convidar você pra se inscrever aqui no canal Aproveita também pra ativar o sininho e receber notificação sempre que sair vídeo novo Deixa seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo aqui também nas suas redes sociais Muito obrigado por você estar acompanhando esse conteúdo e até a próxima Tchau, tchau